Música Paciente, abandonado, esperou Mascarado, monstro do passado, vagou Música Dizia, siga-me Siga, siga, siga Mais de 30 anos atrás, quando quis nos enrolar E esta noite ele retorna para o chum aproveitar Siga-me, para ver Siga, 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 siga E a verdade então engula Siga-me, para ver Siga, 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 siga Para ver pesado no chão Siga, 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 siga Siga, 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 siga Música Seu passado veio assombrá-lo, ele sabe, sabe Encarcerado Veste a tumba de travas Só, só, só Só, só Mas disse Siga-me, siga, siga, siga E a verdade então engula Siga-me, para ver Siga, 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 siga Para ver pesado no chão Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga I know you've got Siga, siga Orbada Exis Um vídeo Mas faz Siga, siga Siga, 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 siga